E aí gente, tudo bem? Bom dia pra vocês, começando aqui o último dia completo da viagem aqui em Orlando Hoje eu vou pro SeaWorld, decidi nem fazer maquiagem nem nada, que eu tava já querendo dar um descanso pra minha pele E como no SeaWorld eu não tenho pacote de fotos igual nos parques da Disney, provavelmente eu não vou tirar tantas fotos Então resolvi ir de cara limpa mesmo, tô saindo agora, são umas 9h15, eu acho, 9h20, um pouco mais tarde do que eu gostaria Porque o parque abre às 10h, eu queria já chegar lá umas 9h30, mas é porque eu tive um imprevisto Gente, eu acho que eu, eu acho não né, eu tenho certeza, eu perdi minha GoPro, minha câmera Ontem quando eu tava lá no Epcot, no pavilhão do Canadá, teve uma hora que a minha garrafa de água abriu Molhou tudo dentro da minha bolsa, então eu fui tirando as coisas pra ir dando uma secada E aí eu acredito que nesse momento em que eu fui reorganizando as coisas na bolsa Eu devo ter deixado a GoPro em cima assim, do lugar onde eu parei num, daqueles jardinzinhos onde tem um negócio assim Que dá pra você sentar né, então eu acredito que foi ali, poxa, tô arrasada assim Mas tô tentando pensar assim, que é um bem material e que não posso deixar estragar o resto da minha viagem né, por conta disso Mas pô, é uma coisa cara né, então assim a gente fica meio abalado Mas também não perdi as esperanças ainda Já entrei no site da Disney pra ver o procedimento pra avisar sobre achados e perdidos Aí mandei lá o e-mail já né, que é o procedimento é esse, você manda um e-mail E aí em 48 horas eles te respondem falando se eles encontraram o seu item ou não E se eles tiverem encontrado e você não tiver mais em viagem, eles ainda mandam o item por correio assim né Então gente, vamos ver, cruzar os dedos e esperar que alguém tenha encontrado e devolvido Ou que a Disney vai encontrar agora, porque o meu medo é alguém ter achado e levado embora né Pode ter acontecido Paciência, vou lá, não vou deixar isso aí estragar meu dia Porque não tem nada que eu posso fazer nesse momento Vou só ficar acompanhando o e-mail pra ver se a Disney me responde E vou lá curtir meus últimos, meu último dia completo aqui em Orlando Meu dia no Sea World que a vida continua, vamos lá? Entrei aqui no parque, meu plano é fazer as atrações agora na parte da manhã, o máximo que der E deixar pra assistir os shows na parte da tarde O primeiro show que eu quero assistir é o dos golfinhos, é uma hora da tarde Depois das duas tem o dos leões marinhos E é cinco e meia das orcas Aí vou começar aqui pela manta A manta é essa montanha-russa aqui Que você vai na posição tipo de super-homem É, porque ela simula os movimentos das arraias Gente, tô logando agora aqui do celular Porque eu deixei minhas coisas lá no armário Cheguei aqui na Kraken só pra conferir Mas ela tá fechada pra manutenção anual Então não dá pra ir nela Vou ir na Bacon agora Só pra vocês acharem onde é que é Aliás, como eu tô aqui do lado da Journey to Atlantis Eu acho que eu vou logo nela O que acontece? Eu deixei minhas coisas lá no armário E aqui os armários são pagos, né? Aí custa três dólares duas horas do armário Só que se você não pode ficar mudando de armário Porque se você for mudar Daí você tem que pagar dez dólares Então assim, se o World é péssimo nisso E pra quem vem sozinho é ruim, né? Mas enfim, aí o que eu vou fazer? Eu deixei lá minhas coisas no armário da manta E aí eu vou correr pra tentar fazer o máximo de atrações Que eu conseguir nessas duas horas Depois eu volto lá e pego minhas coisas Porque até quando paga três dólares Enfim, pra cada atração, né? Já pensou? Aí vou aproveitar que eu passei aqui na frente da Journey to Atlantis E vou nela Essa atração, ela molha Pelo que eu vi na internet, ela não molha muito Como hoje eu tô sem maquiagem Tô mais relax Aí eu decidi que eu vou pra conhecer Que da outra vez eu não fui Porque ela tava fechada Gente, mó engana trouxa essa atração Ela tem uma quedona que todo mundo vê lá de baixo, né? Aí você pensa assim Pô, é ali que molha Porra nenhuma Lá que depois tem uma quedinha mó pequenininha E é ali que você vai molhar E depois ainda tem mais uma parte assim Tipo de montanha russa E queda Foi legalzinho Acabei me molhando mais do que eu gostaria Mas como tá quente Daqui a pouco já tô cega Gente, essa mei... É uma mulher russa assim Que, meu Deus Ela só fica presa aqui no quadril Assim Parece que você vai sair voando É uma coisa doida Ela simula os movimentos dos tubarões Aí tô saindo dela agora Ainda falta mais de uma hora Pra eu poder ter que tirar minhas coisas lá do armário Então vou seguir pra outras montanhas russas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau na hora de almoçar e depois vou fazer as atrações do parque com mais calma. Bom, aí então eu vim aqui pra essa área do Journey to Atlantis, que tá aqui, ó. O teatro da onde é o show dos golfinhos é logo ali na frente. Então, como eu quero pegar o show de uma hora da tarde e agora já é quase meio-dia, eu vou ficar por essa área, vou fazer essa atração aqui em Antártica, que eu pulei aquela hora pra poder ir aproveitar o tempo do armário, né. E por aqui, eu acho que tem um lugar que chama Expedition Café, que tem comidas. Vou ver, pior que eu tô achando que é numa parte que tá fechada pra reforma. Enfim, vou descobrir aqui. Eu tenho que arrumar um lugar pra... Ah não, Expedition Café tá lá na frente, parece que tá aberto. Então, pra eu já comer por aqui e depois ir lá pro show dos golfinhos. Ai, gente, lembra que eu tinha falado que tinha uma reforma por aqui? Então, é a atração aqui que tá fechada, o Journey to Atlantis. Então, vou só comer aqui no Expedition Café mesmo. Bom, peguei aqui nesse Expedition Café mesmo, peguei um Chicken Wrapp, Chicken Caesar Wrapp. Como se fosse um Assisa Salad, mas num negócio desse que eu esqueci o nome. Tipo um pão árabe, um rapidez e tal, vem com uvinhas. E aí eu peguei esse Fanta Melancia, que eu me ferrei porque eu achei que era refrigerante. Mas não é, ele é tipo uma raspadinha assim, ó. Mas tá bom. Ai, vou comer agora. Enquanto não abre lá o teatro. O show dos golfinhos, eu vim aqui ver os golfinhos. Tem essa lavoura lá, então, já eles quando eles aparecem. Eles apareceram lá embaixo, aqui. Ai, ali também tem onde a gente vê as arraias. E eu acho que se você for seguindo por aqui, você passa por baixo, na piscina assim, por baixo. Onde você vê os golfinhos embaixo da água, se eu não me engano. E aí Onde você vê os golfinhos embaixo da água, se eu não me engano. Onde você vê os golfinhos, eu não me engano. Como ainda não deu a hora aqui do show dos leões marinhos, começa as duas horas, mas agora ainda são 1h23. Porque o show dos golfinhos é só uns 15 minutos. Aí eu tô aqui na área da Mako, né? A Mako ali atrás. Vou lá no Shark Encounter agora. Que é aquele túnel onde a gente passa e vê os tubarões nadando em cima. E aí 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 Agora eu já nem vou fazer mais. Eu não curto muito essas atrações, para falar a verdade. que molha só por molhar olha lá é assim agora eu tô chegando aqui na Sesame Street Land que é a arte infantil do parque área infantil do parque provavelmente aqui não tem nenhuma atração pra mim, mas eu vim ver aqui como é que é agora na verdade eu acho que só tem mais uma atração pra eu fazer, que é o Wild Arctic e o Show das Baleias ainda são 3 horas do Show das Baleias é só 5 e meia na verdade eu acho que tem que ficar mais enrolando aqui no parque até a hora do show e aí e aí e aí e aí e aí bom gente é o Wild Arctic que tá fechada na verdade pelo que eu percebi não é só aqui nessa atração várias coisas do parque aquele Shark Encounter também ou aquele lá dos pinguins eu não sei que tá lá parece que tá reformando mesmo mas outras coisas parece que elas fecham pra festa de Halloween eles devem fazer algum alguma modificação né pra poder ser usado na festa ficar assustador e aí durante o dia a atração não abre eu percebi várias áreas do parque fechadas por conta disso então acabou que tipo assim ficou bem limitada a visita no parque eu só tinha pra fazer as montanhas russas que como o parque tá bem vazio eu fiz em uma hora e meia mais ou menos as outras atrações praticamente todas fechadas né acho que não teve nenhuma outra que eu fiz a não ser as montanhas russas aí a gente pode ver os animais isso aí fica aberto e os shows aí agora ainda são duas e vinte e eu tenho que esperar o show até cinco e meia que é o horário bom gente vim aqui no starbucks do parque peguei um para putino na verdade eu queria mesmo era um sorvete só que eu achei o sorvete aqui do parque tipo muito caro é o mais barato acho que era dez e noventa e nove sei lá aí eu achei muito caro é grande mas eu não queria tanto assim aí comprei o frappuccino que era um pouco mais barato agora sim esse canudo aqui para um frappuccino é sacanagem não sai quase nada mas eu não sei lá mas eu não sei lá mas eu não sei lá Música Gente, tô aqui, já voltei do parque, tomei banho, lavei meu cabelo Tô aqui no processo de arrumação das malas e já tava esquecendo de finalizar o vlog pra vocês Tô vendo o diário da princesa também Como eu não vou mais sair agora, né, vou finalizar as malas, vou comer por aqui mesmo, vou finalizar o vlog Espero que vocês tenham gostado de passar mais esse dia aqui em Orlando comigo Amanhã é dia de ir embora, por isso que eu tô arrumando as malas Mas ainda vai ter vlog, porque eu vou, amanhã eu devo ir no Volcano Bay Vou passar o dia no parque aquático, faço check out aqui no hotel, deixo as malas, vou pro parque Tomo banho lá no final da tarde, volto aqui, pego as malas e vou pro aeroporto Então eu devo mostrar ainda esse dia pra vocês Espero que vocês tenham gostado de passar o dia hoje no SeaWorld Se tiverem ficado com alguma dúvida sobre alguma das coisas que eu fiz, quiserem saber mais alguma coisa Deixem aí nos comentários que eu ajudo vocês como eu puder Mais uma vez, obrigado por acompanhar o canal, por assistirem o vídeo até o finalzinho E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!